Até o corpo quente eu congelei meu coração Mais de dois anos e meio depois da morte da cantora Marília Mendonça até hoje ela não sai dos noticiários seja pela música que ainda hoje em cantos apaixonados pelo sertanejo ou até mesmo pelas polêmicas envolvendo o nome da cantora A família de Marília Mendonça vem organizando há mais de um ano uma homenagem a ela que está marcada para acontecer no dia 5 de outubro em São Paulo O tributo a Marília Mendonça nem foi realizado e já ganhou as páginas dos noticiários de todo o país A polêmica começou porque alguns artistas que foram convidados para participar do evento já disseram que não estarão presentes É o caso das irmãs Maiara e Maraíza A dupla, que era considerada melhores amigas de Marília Mendonça causou estranheza ao público depois de anunciar que não iriam participar da homenagem à cantora Segundo pessoas próximas de Maiara e Maraíza a decisão de não participar do mega evento partiu de Maiara alegando que a dupla não tem condições psicológicas de cantar no local escolhido pela família O mega show em homenagem à Marília Mendonça vai ser realizado no Allianz Parque em São Paulo o mesmo local onde a dupla junto com Marília Mendonça lançou a turnê Festa das Patroas em outubro de 2021 um mês antes do acidente de avião que tirou a vida da cantora e outras quatro pessoas Para esse especialista em música sertaneja a negativa de participar da homenagem não tem somente uma carga emocional como alegam as cantoras É uma recusa em criar alguma polêmica que possa envolver alguma crítica à utilização ostensiva do nome da Marília em homenagens, envolvendo grandes empresas e gerando um lucro, querendo ou não e alguns amigos mais próximos não querem ter o nome vinculado a esse tipo de evento que possa gerar lucro para terceiros em nome da Marília Além de Maiara e Maraíza, outra dupla que era bem próxima de Marília Mendonça também se negou a participar da homenagem Henrique e Juliano já disseram que não vão aparecer no evento A dupla Hugo e Guilherme também não deve comparecer ao evento Também nas redes sociais, Maiara e Maraíza explicaram aos seguidores por que não vão participar da homenagem a Marília Mendonça Elas relembram que foi no mesmo local onde o show deve acontecer que as três lançaram o último projeto entre as amigas e dizem que ainda não estão preparadas para voltar ao mesmo palco Já a dupla Hugo e Guilherme postou como resposta aos fãs que nunca negou participar da homenagem O que houve, segundo eles, é que a dupla não teve tempo suficiente para se adequar ao que foi proposto pelo evento Em nota, a dupla Henrique e Juliano deixou claro que não vão participar da homenagem por acreditar que essas homenagens foram feitas em vida e disseram ainda que respeitam a história de Marília Mendonça Por causa dessa negativa dos cantores a relação entre a família de Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraíza parece ter azedado João Gustavo, irmão da cantora, deixou de seguir o perfil oficial da dupla e a conta pessoal de Maiara no Instagram Já Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, chegou a postar o que parece uma indireta Na postagem, Dona Ruth diz que são nos momentos que mais precisamos que descobrimos os verdadeiros amigos Essa negativa das duplas sertanejas muito próximas da cantora Marília Mendonça de não quererem participar da homenagem, claro que causou uma estranheza principalmente nos fãs Fãs esses que ficaram inclusive divididos na hora de opinar sobre toda essa polêmica Bom, eu acho que cada um tem a sua opinião de ver e de escolher e de agir da forma que é, né? Eu acho que eles deveriam participar sim Beberam junto, agora porque ela morreu e não quer participar? Tem que participar! Somente os cantores Murilo Ruf, que é pai do filho de Marília Mendonça A dupla Zeneto e Cristiano, Ludmilla, Luisa Sonza, Luisa Martins, Péricles, Xamã, Jão, DJ Alok e Yasmin Santos confirmaram que vão participar da homenagem à Rainha da Sofrência Música